Música Ato judicial que decreta a exclusão de sócio tem natureza de sentença. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros entenderam que o ato judicial que decreta o fim do vínculo societário em relação a um sócio tem natureza de sentença, sendo que o recurso cabível é a apelação, conforme o artigo 1009 do Código de Processo Civil. Com esse entendimento, foi mantido o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que não admitiu agravo de instrumento por meio do qual a ex-sócia de um escritório de advocacia recorreu da homologação do acordo celebrado entre ela e a firma para formalizar a sua retirada. No acordo celebrado em primeira instância, as partes concordaram com a apuração dos haveres da ex-sócia em liquidação de sentença, de acordo com o disposto no contrato social. A conciliação ocorreu em ação de exclusão de sócio, ajuizada pelo escritório. No STJ, a advogada sustentou que a homologação do acordo seria decisão parcial de mérito, porque após a dissolução da sociedade, ainda restou a fase de liquidação. Segundo ela, a homologação seria uma decisão interlocutória e, por isso, poderia ser contestada por meio de agravo de instrumento. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrighi, apontou que a interposição de agravo de instrumento contra a sentença que homologa transação e extingue o processo com julgamento de mérito consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Para a ministra, ainda que não houvesse a sentença homologatória da transação no caso, o pronunciamento judicial que decreta a dissolução parcial da sociedade em casos similares possui a natureza de sentença e não, como afirma a recorrente, de decisão parcial de mérito, de modo que o recurso cabível é a apelação. Nancy Andrighi concluiu que, neste caso, sequer se poderia cogitar a ocorrência de julgamento parcial de mérito, porque a sentença já definiu as premissas necessárias para apuração dos haveres, não havendo espaço para qualquer outra deliberação judicial nesta fase da ação.